Música Olá, meus amigos e amigas Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade aos estudos da raça humana dentro do Legendário de Tolkien, comentando sobre o Apogeu dos Homens na ilha de Númenor. Esse tema é um dos top mais pedidos por vocês, e esse vídeo aqui vai dedicado para o Rômulo Camargo, Ivan Rafael, Bárbara Giovanna Coutinho Figueiredo, Vitor Santander, Bruno Mariano da Silva, Gustavo Nogueira, Adjailson Santos, Vinícius Santos, Matheus Tato da Silva, Natan Heringer, Caleb Feital, Norberto Alves e o Sávio Machado. E eu quero mandar aquele abraço aqui também para os Tolkien Talkers que nos acompanham, que é o belo casal Gustavo Azanha e a Ana Paula, que acompanham aqui o TT. Então, um abraço aí para vocês! Antes de mais nada, é importante que vocês assistam o TT nº 56, que é sobre o Zé Dain, os Ancestrais e os Númenorianos. Eu coloquei o link desse vídeo aqui embaixo na descrição. Númenor é minha alteração pessoal do mito e ou tradição de Atlântida, e ajuste desta à minha mitologia geral. De todas as imagens míticas ou arquetípicas, esta é a mais profundamente assentada em minha imaginação, e por muitos anos tive um sonho recorrente de Atlântida. A estupenda e inelutável onda avançando do mar ou sobre a terra, às vezes escura, às vezes verde e iluminada pelo sol. Como podemos ver, o continente perdido de Atlântida foi inspiração de Tolkien para a criação de Númenor, e a forma como ele criou uma história para aquele mito. É interessante, e até meio sinistro, que por muitos anos ele tenha tido esse sonho de uma onda que vai engolir tudo, ainda mais quando ficamos sabendo que até o seu filho Christopher herdou esse sonho da onda gigante. Só relembrando, com o fim da Guerra da Ira, que resultou na derrota de Morgoth e na destruição de Beleriand, os Valar chamaram os Zelda para retornarem ao Oeste. Aos Edain, os ancestrais dos homens, aqueles que lutaram ao lado das hostes dos Valar contra o Senhor do Escuro, foi dada uma rica recompensa. Não só o Enonwë, o Arauto de Manwë, viveu um tempo entre eles e lhes transmitiu muito conhecimento, como também lhes foi concedido sabedoria, poder e vida mais longa do que os demais homens mortais. Além disso, receberam de presente um novo local para morar, uma ilha que ficava fora da Terra-média, mas também fora de Valinor, no meio do oceano. Na verdade, a ilha ficava ainda mais próxima de Valinor do que da Terra-média. Foi o Maia Osser que ergueu essa ilha das profundezas das Grandes Águas, e Aule a estabeleceu e Yavanna a enriqueceu. Os Elfos levaram para lá flores e fontes de Tol Eressër, e essa terra foi chamada de Andor pelos Valar, que significa a Terra da Dádiva. Quando tudo ficou pronto, a Estrela de Earendio brilhou no Oeste e serviu como guia para os homens navegarem pelo mar. Durante o percurso, os Valar atuaram para permitir uma navegação tranquila, com o mar calmo, um sol e vento propícios. A Estrela de Earendio brilhava tão forte no céu que dava para ser vista até durante o dia. Depois de muito navegarem, finalmente os homens chegaram à ilha, no ano 32 da Segunda Era. Deram ao lugar o nome de Helena, que significa na direção da Estrela. E também a Nadune, que significa onente, em alto élfico Númenóre. Dúnedain Foi esse o princípio daquele povo que na fala dos Elfos Cinzentos é chamado de Dúnedain, os Númenóreanos, reis entre os homens. Entretanto, eles não escaparam desse modo do destino da morte que a Ilúvatar havia estabelecido para toda a humanidade, e ainda eram mortais, embora atingissem a idade avançada e não conhecessem nenhuma enfermidade até o momento em que a sombra caísse sobre eles. Por conseguinte, tornaram-se sábios e ilustres, e sob todos os aspectos eram mais semelhantes aos primogênitos do que qualquer outra linhagem dos homens, e eram altos mais altos do que os mais altos dos filhos da Terra-média, e a luz de seus olhos era como a das estrelas brilhantes. Contudo, era muito devagar que seu número aumentava na Terra, pois, embora lhes nascessem filhos e filhas mais belos do que os pais, mesmo assim era pequena sua prole. Agora tem uma curiosidade aqui, e agora a gente já começa com aqueles pequenos detalhes que são difíceis de captar. Não foram apenas os Edain que foram morar em Númenor. Vocês lembram daqueles Druidain? Eram aqueles homens selvagens, mas que eram inimigos de Morgoth, e eles eram aliados do povo de Haleth. Inclusive, os remanescentes deles na Terceira Era auxiliaram os cavaleiros de Rohan durante a Guerra do Anel, pois uma pequena parte desse povo, especialmente os poucos que moravam nas fozes do rio Sirion, em Beleriand, acompanharam os Edain até Númenor, e lá fizeram sua morada. Lá em Númenor, esses Druidain prosperaram e se multiplicaram, mas não participaram mais de guerras, pois eles tinham medo do mar. Na história do Rei Aldarion, é dito que os Druidain tinham um estranho dom de premonição, e em determinado período eles começaram a ficar perturbados, pressentindo algum mal que estava chegando na ilha. Mas esse é um assunto para um outro momento. Númenor tinha um formato parecido com uma estrela de cinco pontas, tendo cerca de 250 milhas de diâmetro, tanto de norte a sul, quanto de leste a oeste. Era dividida em cinco promontórios, que eram consideradas partes distintas. Forostar, terras setentrionais. A área menos fértil e cheia de rochas. Nos penhascos na direção do Cabo Norte, na montanha de Sorontil, moravam muitas águias. Andustar, terras ocidentais. Também tinha uma grande região rochosa, mas possuía florestas de abeto. Dentre as três pequenas baías que possuía, se destaca a Baía de Andúñe, onde ficava o porto de mesmo nome. Como vamos ver mais para frente, aqui moravam os maiores amigos dos elfos, e os navios brancos dos Eldar vinham frequentemente para cá. Hiannustar, terras de sudoeste. Hiannustar, terras de sudoeste. Entre o Hiannustar e Andustar, ficava a grande Baía de Eldana, voltada para Eressëa. Aqui ficava o mais belo porto de Númenor, Eldalonde, o Verde. Aqui era o lugar onde os elfos mais frequentemente aportavam seus navios brancos. Muitas árvores belas cresciam e floresciam aqui, todas trazidas pelos elfos de Eressëa. Uma delas era Malilorne, que depois Talardarion, rei de Númenor, levou algumas mudas para Gil-galad em Lindon, mas lá elas não enraizaram. E alguns frutos Gil-galad deu para Galadriel, e ela conseguiu fazer com que em Lothlórien essas árvores crescessem e se desenvolvessem. Riarostar, terras de sudeste. Aqui cresciam árvores de diversas espécies, inclusive que forneciam madeira para a construção de navios. Orostar, terras orientais. Mais frias que o restante da ilha e onde se cultivavam cereais. Mithalmar eram as terras interiores, que só tinham costas na região de Rómena e nesse braço de mar. Dentro de Mithalmar havia uma região chamada de Arandor, a terra do rei. Aqui ficava o porto de Rómena, Meneltarma, a Coluna dos Céus, que era o pico central onde os Númenorianos faziam a adoração a Eru, e Armenelos, a cidade dos reis, a mais populosa de toda a ilha. A maior parte de Mithalmar era formada por pastagens. É dito que a maior parte da costa de Númenor era cheia de penhaços, e inúmeras aves marinhas viviam no litoral. Por dois mil anos houve um ninho de águia no alto da torre do Palácio do Rei em Armenelos, onde sempre morava um casal. Para se locomoverem na ilha, os Númenorianos utilizavam cavalos, e eles adoravam a equitação, dizendo-se que eles podiam chamar as suas montarias mesmo a uma grande distância. Havia até quem dissesse que quando existisse um grande amor entre o cavaleiro e a sua montaria, era possível chamar o cavalo até mesmo pelo pensamento. Devido às montarias, as ruas das cidades, em sua maioria, não tinham pavimentação, e elas eram então apropriadas para a equitação. Nos primeiros séculos eles pouco usavam coxas e carruagens, e grandes cargas eram transportadas pelo mar. Os Edain trouxeram consigo a Númenor o conhecimento de muitos ofícios, bem como muitos artesãos que haviam aprendido com os Eldar, e também preservam seu próprio saber e tradições. Mas puderam trazer poucos materiais, à exceção das ferramentas de seus ofícios, e por muito tempo todos os metais de Númenor foram metais preciosos. Trouxeram consigo muitos tesouros de ouro e prata, e pedras preciosas também, mas não encontraram em Númenor esses materiais. Eram amados por sua beleza, e foi esse amor que primeiro despertou neles a cobiça, nos dias em épocas posteriores quando foram dominados pela Sombra e se tornaram altivos e injustos em seus contatos com a gente menor da Terra-média. Dos Elfos de Eressër, nos dias de sua amizade, algumas vezes obtiveram presentes de ouro, prata e pedras preciosas, mas tais objetos eram raros e apreciados em todos os primeiros séculos, até que o poderio dos Reis se tivesse espalhado às costas do leste. Depois de um tempo, os Númenorianos começaram a encontrar metais e aperfeiçoaram sua forja. E foi com os Noldor que eles haviam aprendido a fabricar espadas, lâminas de machados e pontas de lança e facas. As espadas eram feitas pela Corporação dos Armeiros. As espadas eram muitas vezes herança de pai para filho, no caso do Rei e de grandes líderes. O herdeiro do Rei ganhava uma nova espada quando ele recebia esse título. Mas por muitos anos ninguém portava espadas em Númenor, e atirar com o arco a pé ou a cavalo era um esporte importante e muito praticado. Por muito tempo, os Númenorianos eram tão pacíficos que viajavam para a Terra-média desarmados, e eles desciam sem portar qualquer armamento, embora nos navios ficassem os machados de cortar lenha e os arcos de caça. A atividade preferida dos Númenorianos era aproveitar o mar, nadando, mergulhando ou navegando em competições de velocidade em pequenas embarcações a remo ou a vela. O pescado era uma grande fonte de alimentação para os Númenorianos. É dito que quando os Edai partiram da Terra-média na direção da Estrela de Earendion para chegar a Númenor, cada navio elfo que os levava era guiado e comandado por um elfo designado por Círdan. Olha só o nosso amigo elfo aqui que sempre dá um jeito de aparecer nas histórias. E para saber mais sobre o Círdan, vejam lá o TT número 99, cujo link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Quando esses elfos marinheiros retornaram para a Terra-média levando seus navios, por muito tempo os Númenorianos demoraram sem tentar se aventurar em alto mar. Mas entre eles havia armadores que foram treinados pelos Eldar, e eles foram aperfeiçoando suas habilidades e conhecimentos até conseguirem navegar cada vez mais longe em águas profundas. A primeira viagem que eles fizeram para a Terra-média ocorreu 600 anos depois do início da Segunda Era, e a viagem foi comandada por Ventur, o capitão dos navios do Rei, no reinado de Tar-Elendil. Ventur chegou a Mithlond e depois disso o marido de sua filha Aldarion formaria a Corporação dos Aventureiros. Mas essa é uma história para ser contada em outra ocasião. Será que os Númenorianos praticavam alguma religião? Na Medeltarma havia um local elevado, aberto e sem telhado. Ele era consagrado a Eru Ilúvatar. Em nenhum outro local da ilha havia templo ou santuário. No Monte Medeltarma havia uma estrada em espiral que chegava até quase à borda do pico. Ele aqui era achatado e podia comportar uma grande multidão. Os Númenorianos iniciaram assim o Grande Bem Novo e como monoteístas, mas ainda mais como os judeus, com apenas um único centro físico de adoração, o Pico da Montanha Medeltarma, Pilar dos Céus. Literalmente, pois não concebia o céu como uma residência divina, no centro de Númenor. Porém, não possuía construções ou templos, já que todas essas coisas possuíam associações malignas. No Alto de Medeltarma não havia altar e nem pilha de pedras brutas, pois enquanto durou a bem-aventurança dos Númenorianos, eles nunca ergueram templos. Lá em cima ninguém podia falar nada, exceto o Rei. E somente três vezes por ano o Rei falava. No Eru Kierme, os primeiros dias da primavera, no Eru Laitale, no louvor do meio do verão, e no Eru Hantale, no final do outono. Nessas ocasiões, o Rei ia trajado de branco e usando guirlandas, seguido pelo povo em silêncio. Quando não era nessas três datas, qualquer pessoa podia subir no pico sozinha ou acompanhada, mas o silêncio continuava sendo obrigatório. As únicas aves que voavam por ali eram as águias, e sempre que alguém aparecia, três águias surgiam e pousavam em três rochedos na borda ocidental do pico. Nas épocas das Três Preces, as águias não pousavam, mas ficavam sempre sobrevoando. Eram chamadas de Testemunhas de Manwë, e acreditava-se que eram enviadas por ele para vigiar o Monte Sagrado e toda a ilha. Isso é o máximo de religião que há entre os Númenorianos. Música Assim, não há templos, igrejas ou santuários neste mundo entre povos bons. Possuem pouca ou nenhuma religião no sentido de culto. Por ajuda podem recorrer a um Valar, como Elbrev. Como um católico recorreria a um santo, embora sem dúvida sabendo, assim como ele, que o poder do Valar era limitado e derivativo. Mas esta é uma era primitiva, e pode-se dizer que essas pessoas viam os Valar como crianças vencer os pais ou superiores a adultos imediatos. E, embora saibam que estão sujeitos ao Rei, ele não vive no país deles, nem possui lá morada. Não acho que os Hobbits praticassem qualquer forma de culto ou oração, a não ser através de contatos excepcionais com os Elfos. Os Númenorianos e outros desse ramo da humanidade, que lutaram contra Morgoth, mesmo que tenham preferido permanecer na Terra-média e não ir para Númenor, tais como os Rohirion, eram monoteístas puros. Porém, não havia templo algum em Númenor, até Sauron introduzir o culto de Morgoth. O topo da montanha, o Menetarman, ou Pilar do Céu, era dedicado a Eru, o Único. E lá, a qualquer hora privadamente e em certas ocasiões publicamente, Deus era invocado, louvado e adorado. Uma imitação dos Valar e da montanha de Aman. Mas Númenor caiu e foi destruída, e a montanha engolfada, e não havia substituto. Entre os exilados, remanescentes dos fiéis que não adotaram a falsa religião nem tomaram parte na rebelião, a religião como adoração divina, embora talvez não como filosofia e metafísica, parece ter desempenhado um papel pequeno, apesar de o vislumbre dela ser captado na observação de Faramir, sobre Graças às Refeições. Perto da Menetarman estava a mais bela cidade, Armenelos, onde ficavam a torre e a fortaleza construídas por Elros. Mas por que Elros? Porque Elros era filho de Earendion e o irmão gêmeo de Elrond, e foi escolhido como primeiro rei de Númenor pelos Valar depois que ele escolheu ser da raça humana. Como sabemos, a dádiva dos homens, ou seja, a morte, foi concedida por Ilúvatar e nem os Valar podiam retirá-la, mas no caso dos Peredil, ou os Meio-elfos, Elros deixou que os Valar decidissem. Para saber tudo sobre os Meio-elfos, vejam lá o TT número 58, cujo link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Elros foi escolhido como rei de Númenor porque era descendente não só das três casas dos Edain, mas também dos Zelda e dos próprios Valar, já que ele era descendente de Melian. Aí vocês podem perguntar, ué, mas Melian não era uma Maia? Sim, mas lembre-se que no Silmarillion fala que os Maia são da mesma ordem dos Valar, só que de grau inferior. Para Elros foi concedida uma vida bem longa e muitas vezes superior dos Homens da Terra-média. Ele viveu por 500 anos e reinou por 410, de 32 a 442 da Segunda Era. Seus descendentes também gozaram de vida longa, mais até do que os próprios Númenorianos. Além do rei, havia o chamado Conselho do Cetro, que reunia os grandes lordes e senhores das seis regiões de Númenor e mais o herdeiro do rei. Sua função era prestar auxílio e opinar nas grandes questões do reino. Muito tempo depois, quando os problemas de Númenor começaram, havia duas espécies de partidos dentro do reino, os Elendili, ou Fiéis, os Amigos dos Elfos, e os Homens do Rei. Nós vamos falar dessa divisão posteriormente. 25 reis e rainhas sucederam Elros no trono através de sua linhagem. A Lei de Sucessão em Númenor era quem estabelecia quem pegaria o trono. A princípio, prevalecia o costume do filho mais velho receber o Cetro, já que este era o símbolo da realeza, e não uma coroa. Se não houvesse filho homem, pegaria o Cetro, o descendente homem mais próximo da linhagem de Elendoros. O sexto rei, Tar Aldarion, só tinha uma filha, e ele então mudou a lei para que o descendente mais velho do rei pudesse acender ao trono, independentemente do sexo. Foi assim que sua filha Ancalime se tornou a primeira rainha governante de Númenor. No entanto, o Conselho do Cetro acrescentou algumas regras a essa norma. Primeiro, que a filha mais velha teria o direito a herdar o trono, mas ela não seria obrigada a fazê-lo, e caso ela se recusasse a assumir, o herdeiro seria o parente mais próximo, homem ou mulher. Além disso, se a filha mais velha que herdasse o trono ficasse um certo período solteira, sem se casar, ela teria que a abdicar do trono. Por último, se a rainha governante desejasse casar, ela teria que ser com o homem da linhagem de Elendoros. Na época da lei mais antiga, ou seja, quando só o herdeiro homem podia ser rei, foi criado o título de Senhor de Andúñe, quando Silmaria não pôde, naquele tempo, assumir o trono. Em honra a ela, o título de Senhor de Andúñe foi criado para o seu filho Valandir, e ele foi passado para os seus dezoito descendentes. Enquanto na Terra-média tudo entrava em declínio, em Númenor os homens progrediram, pois além de viverem sob a proteção dos Valar, eles eram amigos dos Eldar. Eles adotaram sua própria língua, o Adunaico, mas os Reis e os Senhores continuavam falando élfico. Por isso, além de nomes em Adunaico, eles adotavam nomes élficos. Éleros, por exemplo, era Tar-miniator. Como eu falei, os Númenorianos eram pacíficos, e as suas principais atividades tinham a ver com o mar, especialmente a navegação. No entanto, eles eram proibidos de navegar para o oeste a ponto de não conseguirem mais avistar o litoral de Númenor. Essa interdição existia para que os mortais não caíssem na tentação de buscar o Reino Abelian, e assim tentassem superar os limites impostos às suas vidas, ou seja, para que eles não se sentissem atraídos pela imortalidade dos Valar. Pois naquela época, Valinor ainda permanecia no mundo visível, e ali Ilúvatar permitia que os Valar mantivessem sobre a Terra uma morada, um memorial ao que poderia ter acontecido se Morgas não tivesse lançado suas sombras sobre o mundo. Isso os Númenorianos sabiam perfeitamente, e às vezes, quando o ar estava bem claro e o sol no leste, eles olhavam para longe e avistavam no oeste, muito distante, uma cidade refugindo branca, numa praia remota, com um grande porto e uma torre. Pois naquele tempo, os Númenorianos tinham olhos de lince. Contudo, mesmo assim, unicamente aqueles com visão mais aguçada conseguiam ver essa imagem da Menetharma, talvez, ou de alguma alta embarcação que se afastava de suas costas ocidentais até o limite que a Lei lhes permitia, pois eles não ousavam desrespeitar a interdição dos Senhores do Oeste. Já os Sábios, dentre eles, sabiam que essa terra distante não era, na realidade, o Reino Abençoado de Valinor, mas a Valonem, o porto dos Eldar em Eressër, ponto extremo leste das Terras Imortais. E dali, às vezes, os primogênitos ainda costumavam vir navegando até Númenor em seus barcos sem remos, como aves brancas voando do pôr do sol. Dentre os diversos presentes que os Eldar costumavam trazer a Númenor, eles trouxeram uma muda de Celeborn. Esta era a Árvore Branca que crescia no meio de Toleracea, que por sua vez era uma muda de Galathilion, a Árvore de Tuna, que já era uma cópia de Telperion, uma das duas Árvores de Luz de Valinor. No Pátio de Armenelos, a Árvore cresceu e foi chamada de Nimloth. Devido à interdição, os Númenorianos iam sempre para o leste, seja pelo norte ou pelo sul, e isso é interessante. É dito que eles iam tão longe no leste que entravam pelos mares interiores da Terra-média e chegavam a ver os Portões da Manhã no distante leste. Esses Portões eram a entrada do Sol sempre que começava um novo dia. Mas onde eles realmente costumavam ir era nas costas ocidentais da Terra-média, onde se compadeciam da escuridão em que viviam os homens de lá. Muitas coisas eles ensinaram a esses homens, que os veneravam como senhores. Apesar de irem para o leste, os corações dos Númenorianos sempre se voltavam para o oeste, e começou a nascer uma ânsia pelas Terras Imortais e a inquietação surgiu no íntimo dos Homens do Ponente. Mas essa é uma história para o nosso próximo vídeo, onde saberemos como foi que a Sombra tomou conta de Númenor e como aconteceu seu declínio, a influência de Sauron e a destruição da ilha. Então, no próximo domingo, no TT nº 104, nós iremos ver o Akalabeth, a Queda de Númenor. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no ícone do sininho aqui do YouTube para ativar as notificações e ser alertado sempre que houver um novo vídeo por aqui. Ajude o canal a crescer divulgando por aí e indicando para os seus amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!